Na noite escura e prene, vertiga um tropel de sonhos, galopando mistérios, desejos, segredos, de águas cristalinas, das tinas, das sangas, de amoras, pitangas, dos seios crescendo como luar. Lua menina era só cantar, depois levantina aprendeu a amar. Lua menina era só cantar, depois levantina aprendeu a amar. Aquele fogo ardia, febre de guria, vinha sempre sorrateiro, às vésperas dos dias e na madrugada, num frenesi de aves, em revoada, meia lua levantina, fazia mulher a menina. Depois passeio, o tropel se despedia, deixando o céu da boca banhado de luar. Lua menina era só cantar, depois levantina aprendeu a amar. Lua menina era só cantar, depois levantina aprendeu a amar. Aquele fogo ardia, febre de guria, Vinha sempre sorrateiro, às vésperas dos dias e na madrugada, num frenesi de aves, em revoada, meia lua levantina, fazia mulher a menina. Lua menina era só cantar, depois levantina aprendeu a amar. Lua menina era só cantar, depois levantina aprendeu a amar. Proa menina era só cantar, depois de bandida aprendeu a amar